Com as signos, você para pra dançar e dança sem parar. TAUROS ISCOFUNK, O SÃO DA PAZ! Equipe C, a nova mania em total. SÃO DA PAZ! DJ Marcella 01 01 01 01 01 01 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tauro Zistofunk, o som da paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tauro Zistofunk, o som da paz. Tauro Zistofunk, o som da paz. Tchau, tchau. Tauro Zistofunk, o som da paz. 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 To think that I can own you The love I gained Was not enough to show you Tauro DiscoFan O Clown da Faz Equipe D A nova mania em Sol To think you To think you laugh To think you The love I need me 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 Preto Branco Preto Branco Preto Branco Preto Branco Preto Branco Preto Branco 2 Seja Vou Aliva, 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 aliva Colmes, 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 colmes Atenga, at, 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 at Because I blow Atenga, at, 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 at At, 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 because I blow Bom, assim, nos Você para, para E dança Sem parar So let your, so let your body rock So let, so let your body rock Body, 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 body rock Vamos invadir Vamos invadir ali Vamos invadir Vamos invadir ali Vamos invadir ali Vamos invadir Vamos invadir Taurus Disco Funk, o som da paz Vamos invadir, vamos invadir ali Pampa de amor Vamos invadir Vamos invadir ali Eita não, vai embora Vai embora I can't live I can't live I can't live Without 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 To love I can't I can't I can't live Without 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 To love I can't I can't live Without To love I can't I can't I can't I can't Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Taurus Disco Funk O som da paz Com assínos Você para a Prado E damos a Sem pagar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Taurus Disco Funk O som da paz O som da paz O som da paz O som da paz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DJ Marcel Taurus Disco Funk O som da paz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL